Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial de como vocês vão estar desclonando o seu número de celular e do WhatsApp, né? Se você foi vítima de algum clonagem do WhatsApp, este vídeo aqui é pra você. Primeiramente eu gostaria de pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal Eu Cardoso Tutoriais pra você se inscrever. Eu tenho vários tutoriais diversos aí, então dá uma conferida no meu conteúdo aqui e se inscreva, beleza? Esse vídeo aqui são constituídos de duas partes, né? Esse vídeo é de como desclonar o seu WhatsApp. Pra você que ainda não foi clonado, né? Então se você quer se prevenir, né? Se você quer se proteger contra essa clonagem de WhatsApp eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link aí pra vocês irem no primeiro vídeo que eu postei aí sobre a clonagem de WhatsApp, onde eu ensino a vocês a não serem clonados, a vocês se protegerem deste golpe. Beleza? Então acesse a descrição desse vídeo e clique pra vocês estarem entrando aí no vídeo que eu ensino a vocês a protegerem o seu número de WhatsApp aí pra vocês não serem clonados. Se você já foi clonado, se você é vítima deste golpe, este vídeo é pra você, beleza? Então a primeira dica aqui pra vocês é desconectar todas as contas do WhatsApp Web, né? Então vem aqui nas suas... Então vem aqui no WhatsApp de vocês, né? Entre aqui no WhatsApp de vocês. Aqui no WhatsApp de vocês tem uma opção de WhatsApp Web. Pra vocês que não conhecem aí, o WhatsApp Web é quando você entra no seu WhatsApp pelo computador e assim você consegue ver as conversas. Então entre aqui no seu WhatsApp normal, acesse os três pontinhos do lado direito superior e clique aqui em aparelhos conectados. Clicando aqui em aparelhos conectados, vai aparecer todos os aparelhos que estão conectados aqui, todos os computadores que você logou com o seu WhatsApp. Se você não tiver entrado com nenhum tipo de WhatsApp Web, não vai aparecer nenhum WhatsApp Web aqui cadastrado aqui, como está aparecendo no meu agora. Se você nunca entrou e está aqui um WhatsApp cadastrado, então você tem que desconectar agora o WhatsApp que está conectado aqui no seu WhatsApp Web, né? Porque pode ser que essa pessoa que clonou o seu número está acessando o seu WhatsApp pelo WhatsApp Web. Então é muito importante que você desconecte a pessoa que está acessando o seu WhatsApp por aqui. Então aqui em aparelhos conectados, você tem que desconectar todos, porque pode ser que as pessoas estão clonando o seu WhatsApp pelo WhatsApp Web, beleza? Como eu disse anteriormente, que é um método de prevenção, é muito importante que você, no caso, se você já foi clonado, você deve ter passado algum código, alguma coisa, algum código, algum número que chegou no seu celular para algum tipo de pessoa. Se você mandou algum código aí do que chegou no seu celular para alguém, pode ser sim que o seu WhatsApp tenha sido clonado por isso. Para as pessoas que clonam o WhatsApp, elas precisam entrar no seu WhatsApp pelo algum celular ou pelo algum computador. No caso, se a pessoa entrou pelo computador, ela acessou o WhatsApp Web de você. Então você, apenas desconectando o WhatsApp Web aqui das pessoas, você pode estar inibindo, você pode estar expulsando a pessoa que clonou o seu WhatsApp. Se você tiver mandado o código via SMS que chegou para o seu celular para alguém, essa pessoa que clonou o seu WhatsApp pode estar conectada no seu WhatsApp pelo algum outro celular. Então você tem dois celulares com o mesmo número de WhatsApp. Então você tem que fazer o seguinte coisa, você tem que deslogar sua conta do WhatsApp. Então vamos aqui então nas configurações do WhatsApp. Vamos aqui acessar a parte de conta. E aqui na parte de conta você pode tanto quanto apagar a sua conta e criar outra. Assim você vai estar perdendo, no caso, somente o seu perfil. Aí você vai estar fazendo novamente o seu perfil do WhatsApp com o mesmo número. Então você pode estar apagando o seu número aqui do WhatsApp, apagando a sua conta, que é a última opção. E assim você vai estar entrando novamente com a mesma conta do WhatsApp aqui no seu celular. Fazendo isso, você vai estar desconectando todas as contas, todos os celulares, todos os dispositivos que estão com a sua conta logada. Então você deve ir lá e apagar a sua conta do WhatsApp e criar outra com o mesmo número. Beleza? Então assim você vai estar inibindo qualquer tipo de clonagem que eles tenham feito aí com o seu número do WhatsApp. Também temos as partes que você deve ter, então, avisar todos os seus amigos e familiares, né? Porque uma pessoa que clona o seu WhatsApp, ela vai querer pedir dinheiro para as outras pessoas fingindo que é você. Então é muito importante que você avise todos os seus amigos e familiares aí. Beleza? Então você deve também avisar por outras redes sociais, né? Postando em stories do Instagram, Facebook, entre outras redes sociais. E assim todas as pessoas, todos os seus amigos e familiares irão saber que o seu WhatsApp foi clonado e assim não vão te mandar dinheiro, no caso, para a pessoa que está aplicando o golpe. Beleza? Então assim você deve, então... Vamos voltar aqui, então. Você deve desconectar o WhatsApp Web para inibir qualquer pessoa que tenha clonado o seu WhatsApp via computador, acessando o seu WhatsApp Web. Você deve também deslogar ou logar de novo ou desativar a sua conta, no caso, você deve excluir a sua conta do WhatsApp e criar outra conta com o mesmo número de celular. Assim você vai estar deslogando a sua conta de qualquer dispositivo que você tenha a sua conta do WhatsApp logada. Avisar todos os seus amigos e familiares e avisar também pelas outras redes sociais via stories, postagens, entre outras coisas aí no Instagram, Facebook, para as pessoas ficarem sabendo que o seu WhatsApp foi clonado. Beleza? Assim você vai estar fazendo todos os passos aí para inibir a pessoa de você estar continuando sendo clonado aí e deixando o seu WhatsApp super seguro. Para você que quer proteger o seu WhatsApp, blindar ele para que nenhum tipo de coisa aconteça com ele, para ele não ser clonado, acesse o primeiro link da descrição, que é onde eu ensino a vocês todos os métodos passo a passo para vocês não estarem tendo o seu WhatsApp clonado. Eu ensino a vocês a fazerem a autenticação de duas etapas, a proteger aí os arquivos do seu WhatsApp e entre outras opções aí para inibir qualquer tipo de clonagem no seu celular. Beleza? Então pessoal, esse vídeo aqui foi super aí para ajudar vocês. Então esse vídeo aqui foi super aí para ajudar vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha bacana para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve para não perder nenhum vídeo e deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do meu tutorial. Então é muito importante fazer todas essas opções aqui para que o WhatsApp aí de vocês estejam totalmente seguro aí. Beleza? Então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.